Uma hora ou outra, todo mundo precisa comprar medicamentos. Aí tem remédio com nome difícil, com substância complicada, com similar, genérico, parecido. E ainda tem que pensar em bula, farmácia, preço. Tudo que você consegue é uma dor de cabeça a mais. Que bom que pra curar tudo isso, existe o Consulta Remédios. O maior portal de medicamentos do Brasil nasceu lá em 2000. Já ajudou milhões de pessoas e agora tá ainda mais completo. Em breve, você vai poder consultar até produtos de perfumaria. No CR, ninguém fica perdido. Você sabe o nome do medicamento? Tá ótimo. Sabe só o princípio ativo? Ótimo também. Quer consultar usando o código de barras? Vai em frente, dá pra consultar até pelo sintoma. Em um clique, você já descobre quais são as referências, similares e genéricos. Mais um clique, você lê a bula completa dos medicamentos. Assim, você acaba com as dúvidas e pode realmente escolher o que comprar. Você ainda pode ver apenas o remédio que você deseja, por composição, quantidade e vários outros filtros. Depois, dá pra comparar preços de dezenas de farmácias e economizar muito. Dá até pra descobrir onde tem uma farmácia com promoções e super perto de você. Aí é só seguir pra loja virtual da farmácia ou ligar grátis para o call center e comprar como você quiser. O CR não cobra qualquer taxa pela consulta e, a partir desse ponto, você faz negócio direto com a drogaria que você escolher. Quer mais? Com um cadastro simples, dá até pra logar com a conta do Facebook. Você monta sua receita com vários produtos e descobre em qual farmácia você encontra mais itens e o conjunto fica mais barato. Ah, e se você precisa comprar remédio sempre, fique tranquilo. Você escolhe as datas e recebe lembretes com seus medicamentos. E no consulta tem ainda mais. Uma coisa que pouca gente sabe é que a maioria dos medicamentos possui um preço máximo ao consumidor, o PMC. Isso significa que nenhuma farmácia pode cobrar mais que esse valor. Aí você pode escolher a drogaria que faz os melhores descontos e faz descontos reais. Falando em descontos, aproveite e calcule aqui mesmo no CR o seu. Desse jeito, não tem como não economizar. Agora, faça seu cadastro e aproveite o maior portal de medicamentos do país pra facilitar a sua vida. Seja bem-vindo ao consultaremedios.com.br Não tome nenhum medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser prejudicial à sua saúde.